Essa chegada ao Partido Republicanos, Roberto Sabino, que já é o líder do partido na casa, afirmou que a Síndia ainda não escolheu um lado para ficar. Eu espero que eu sou da base do prefeito, Davi Almeida, e eu espero que o republicano se decida, porque hoje ainda não decidiu se vai ficar de outro lado, ou se vai ficar com o prefeito, ou vai ficar com uma outra linha para apoiar outro candidato a prefeito. Sabemos aí que tem uns quatro candidatos prefeiturados e eu, particularmente, sou decidido a apoiar o prefeito Davi Almeida nas eleições agora. O vereador ainda aproveitou para falar que independente de qual lado seu partido escolher, ele fica ao lado de Davi Almeida. Se o partido não decidir ficar com Davi Almeida, eu fico por fora, fora do palanque. Nada impede, entendeu? O que não pode, se o republicano ficar com outro prefeiturado, com outro candidato a prefeito, que não possa estar lá, do lado dele, colado, e nem posso estar do lado do Davi colado, entendeu? E eu vou, tipo assim, sem cometer aquilo que gera a infidelidade. Então, a gente, tipo assim, eu não posso ir lá, não posso ir lá, mas eu estou aqui, entendeu? Fazendo o meu trabalho. Com as eleições chegando, os pré-candidatos buscam apoio político. E até outubro, muita coisa ainda pode acontecer. Para essas e outras informações, acompanhe essas redes sociais. Eu sou Lucas Costa para o portal AM1 Informação com Qualidade. E até outubro, muita coisa ainda pode acontecer. E até outubro, muita coisa ainda pode acontecer.